Gosto da vida pública, gosto da política, gosto de visitar instituições, gosto de procurar ajudar, principalmente instituições de caridade, isso tudo me faz feliz. E para mim é uma alegria, amo esse Estado, meus amigos estão aqui, eu tenho roda por toda parte, onde eu chego sou reconhecido, tenho pessoas que gostam de mim, também tem outros que não gostam, faz parte. Mas eu tenho aqui condições de ter interlocução o dia inteiro com um monte de gente e isso me deixa feliz. Gosto de ir às missas, gosto de ir lá na periferia, gosto de visitar o interior. Goiás é um Estado que me faz bem demais, é um Estado pelo qual eu tenho um amor profundo e que me deu a oportunidade de trabalhar.